Parece que temos uma leve visita no nosso habitat. E também ali do lado eu acho que é um filhote, não é? Parece que é, né? Bom, aquele que tá tomando água também é um filhote, de espinossauro. Eu estou aqui como um filhotinho de giganotossauro em busca da nossa família de giganotos. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém que irá nos adotar, já que fomos abandonados ainda a criança. Ih, na verdade eu acho que é uma carcaça, não é um filhotinho, não. É uma carcaça. E ó, me enxergou? Eu vou me esconder atrás da pedra aqui, ó. Ele tá olhando pra frente. Acho que ele tá pensando só. Eu só quero me aproximar pra ver se é uma carcaça de fato. Pelo que parece é, olha só. Tem ali um sanguinho, eu acho. Vamos sair daqui. Vambora, porque aquela carcaça, ela tá dentro da água. E eu não sei se ele consegue comê-la. E aí talvez sobre pra gente. Vai que ele queira nos devorar, sei lá. Aqui eu já consegui me afastar dele. Tô escutando alguns outros gritos aqui em volta. Mas nada demais. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Uma família de tiranossauros rex. E é uma família bem grande. Eu acho que são dois adultos e três pequenos. Inclusive... Nossa, eles estão vindo pra cá. Pera aí que eu vou pro outro lado. Eu acho que eles não me viram. E eu não sei se eles estão com carcaça. Eu acho que não, porque... Eles estão migrando, pelo que parece. Não deve ter carcaça. Nossa, pera aí que eu vou correr pra cá. Porque eu acho que me viram. Essa não, eu já dei minha cara com eles. Ah, não é possível. Tá cheio de árvore aqui. Olha a quantidade de tiranossauros rex. O que é aquilo? Caraca, tem... E estão vindo pra cá. Estão vindo aqui, ó. Nossa, corre, corre, corre. Ainda bem que não enxergaram a gente. Agora dá pra ver melhor. Olha aquilo. É uma reunião de tiranossauros. E tem mais um dinossauro pra essa direção aqui, ó. Eu acho que é um Uta Raptor. Ó, eles acabaram migrando pra lá. Pera aí, estão me seguindo? O que é isso? Eles estão indo em direção ao Uta. Pera aí que eu tenho que ver se o Espino tá aqui, né? Não. Eles estão indo em direção àquele Uta. Eu acho que é um Uta, pelo menos. Ó, correram. É que ele tá com uma carcaça. Pera aí que eu acho que não é um Uta, não. E tá vindo pra cá o outro que tá vindo pra cá, né? Sempre. Ó, tá todo... Nossa, comeram a carcaça lá. Deixaram nada pro coitado. Bom, pelo menos a gente tem espaço livre agora pra seguir pra cá. E é um Jiguinha mesmo. Nossa, tiranossauros vai pegar ele. Desculpa aí, Jiguinha. Não vou poder me aliar a ti, por enquanto. Eles estão indo atrás do Giga. Ih, rapaz, me enxergaram ali. Pegaram o Giga. Nossa, conseguiram pegar ele, coitado. Olha lá a carcaça lá, ó. Estão devorando. Minha nossa, pegaram coitado. Não deu nem tempo de dizer oi pra ele. Acho que eu consegui me afastar. Eles já estão lá onde eu tava anteriormente. Inclusive, começaram a subir. Eu tô atrás dessas árvores pra pegar uma camuflagem, enquanto eu tô indo desesperadamente pra aquela região. E eu acho que eu não tô sendo seguido. Não, acho que não. Vamos correr desesperadamente, né? Tem que ser. Tem um herreira-sauro ali. Nossa, agora tem herreira. Pelo menos eu já me afastei dos tiranossauros. Não vou precisar comer por enquanto, embora esteja descendo. A gente conseguiu se afastar já? Beleza, ainda estão na carcaça. Obrigado aí, Jiguinha. Você foi um herói, indiretamente. Eu tiro o meu chapéu pra você. De lenda para lenda. Conseguimos dar uma volta extraordinária. E estamos bem por enquanto. Mas vou seguindo pra cá, né? Se afastando. Tem um hipocarno bem ali, ó. Tô enxergando ele. Tô escondido no meio do mato. A gente ainda tá 0,527. Então, somos pequenos, né? De certa forma. Já está ficando de noite. E os hipos começam a aparecer. Ih, o bicho tá vindo pra cá. Não acredito. Olha lá. O tiranossauro tá mandando ameaça pro hipo. Ainda bem que ele tá olhando pro tiranossauro e não pra gente. Já vou sair correndo aqui o máximo possível pra me afastar. Eu acho que atrás dessa montanha aqui já ele não vai conseguir me encontrar. Atrás dessa colina. Aí, pronto. O hipocarno agora tá indo em direção à água, ao laguinho. Onde estavam os tiranossauros. Os tiranossauros bem ali no começo. E os tiranossauros tão meio que tretando com ele. Tô escutando grito e grito daqui. Pelo menos a gente já tá seguro. Então, olha, não para de gritar. Então a gente pode conseguir se afastar mais facilmente, né? Sem grandes problemas. E é isso que eu vou fazer. Vamos seguir correndo e agora torcer, né? Pra gente não dar de cara sem querer com alguma criatura. Eu também não posso ficar seguindo muito o rio aqui. Porque, de repente, a gente dá de cara realmente com algo. Tá? E tem uma carcaça bem lá à frente. Eu posso chegar nela, de repente. Já tá ficando escuro. Tá? Vamos chegar nela, comer e sair. Acho que eu vou descer o rio. E ir ali pro grande Titan Lake. De fato, é uma carcaça abandonada de tiranossauro rex. Eu acho. E estava quase em decomposição suprema. Tanto que acabou agora. Vou comer mais um pouco do que sobrou. Já tá bem escuro. Eu vou comer aqui essa carcassinha. Vou tomar uma água. Agora acabou tudo. Pronto. Perfeito. Vou descer por aqui. Não. Acho que eu vou quebrar a perna. Aí. Vamos tomar a aguinha. Ficar observando, né? Pra ver se alguém vai descer o rio. Não que eu esteja enxergando muito, mas... Pelo pouco que dá, eu consigo ver algumas silhuetas. Aí, ó. 100%. Vamos descer. Vamos seguir pra cá. Mas antes, claro, eu vou tentar encontrar algum local pra gente já ficar como abrigo. E tentar passar essa noite porque não gosto muito de viajar de noite. Não dá pra enxergar nada. Então vamos nos esconder no meio do mato. E já ficar mais ou menos por aqui mesmo antes da gente descer de fato. E olha o tanto de tempo que demora pra gente crescer. Recém 0,541. A gente tá aqui agora no meio das árvores pegando uma camuflagem. Embora alguns dinossauros ainda consigam enxergar meio à noite, a gente tá camufladão aqui. Então não tem grandes problemas quanto a isso. Só vamos deitar aqui mais uma vez. Eu quero ficar mais seguro, né? Então eu acho que embaixo dessa árvore é melhor. Também, logo à frente, tem o Titan Lake. Que a gente pode chegar lá mais tarde. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui mesmo. Agachado, escondido. E esperar passar a noite. A noite que recém chegou, já que são 19 horas basicamente. Eu acho que esse é o maior momento de terror que a gente pode ter. Já que a gente fica andando aqui, fica aparecendo algumas árvores. E não dá pra saber o que vai surgir à nossa frente. Eu quase tropecei uma pedra inclusive. Eu tô seguindo aqui porque eu sei que tem um lago na frente, né? Mas eu não sei quando que eu vou chegar nele. Acho que eu vou utilizar o faro até, peraí. O faro aí já. Nossa, nossa cara que tinha um rio. Mas seguindo por aqui, ó. Já dá pra chegar no Titan Lake. Logo à frente. Não escutei nenhum barulho, então eu acho que tá tranquilo. Não escutei nem passos, nem nada. A menos que estejam agachados esperando a gente aparecer, né? Eu acho que por enquanto tá tranquilo. É, eu acho que eu vou ficando por aqui, galera. Sério mesmo. Eu vou deitar embaixo de uma árvore. Vamos ver, eu acho que essa aqui, ó. Essa aqui tá beleza. A gente já tá perto também do lago. Então eu só vou descer aqui mais um pouquinho. A gente já chega. E aí tá tudo certo. Mas vamos esperar amanhecer. E bom, então é isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado deste início da nossa série. Da nossa família Giganotossauro em busca de uma família. Tentar encontrar aí alguém que queira nos adotar. Encontramos ali um giguinha, mas infelizmente ele acabou sendo devorado. Fazer o que, né? Faz parte da vida. A gente conseguiu escapar por conta disso. E agora estamos em busca de alguma oportunidade. Vamos ver se o destino irá nos presentear com uma família. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Também quero agradecer ao pedido incessante do nosso brother pra fazer uma família Giga. A gente tá fazendo, de certa forma, uma série referente a isso. Muito obrigado aí pelo comentário. Valeu. Então, até mais e tchau. Fui. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.